Segunda leitura, leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, todo o que crê que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus. E quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. Podemos saber que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Pois isso é amar a Deus, observar os seus mandamentos. E seus mandamentos não são pesados, pois todo o que nasceu de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que venceu o mundo. Quem é o vencedor do mundo, se não aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Esse é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não veio somente com a água, mas com a água e o sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Palavra do Senhor E o Espírito é o Senhor E o Espírito é o Senhor E o Senhor E o Senhor Obrigado.